Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços é o meu descanso